Inclusive já está até em plena circulação. Adivinha onde? Em Curitiba, uma cidade que leva o transporte coletivo muito a sério. Motor de 360 cavalos, câmbio automático e 28 metros de comprimento. Este é o Ligeirão, um ônibus cheio de espaço e de tecnologia, do começo ao fim da viagem. Não tem cobrador dentro do Ligeirão, não. O cobrador fica aqui, dentro da plataforma, que é esse grande tubo de vidro. A tarifa é R$ 2,50. Mas é claro que você aí de casa não vai pagar nada, tem passe livre aqui no Autoesporte para conhecer o maior ônibus do mundo. Logo na entrada, música clássica para receber os passageiros. Está bom para dar uma calmada no ambiente. Essa paz se reflete também na tranquilidade do motorista. Abri as portas, todas as cinco. Um botão só abre todas? Abre todas. Só que para fechar, não dá para fechar todas. Tem que fechar de um em um. E é controlado tudo pelo retrovisor. A tentativa de dirigir um veículo gigantesco como este, vamos admitir, é bem corajosa. E sem diminuir a importância do trabalho do Albino, já que temos autorização, não custa tentar. Já está saindo. Ele é 3 metros maior do que os biartipulados normais. E tem uma regrinha fundamental para não sair dos trilhos. Esse ônibus tem sido comparado com o metrô. Ele passa de 3 em 3 minutos, leva muita gente, até 250 pessoas, e circula por um corredor exclusivo, que é praticamente uma linha reta bem extensa. O motorista, ele quase não faz curva e nem precisa dar reta. O painel, lotado de botões, é muito simples de operar. Além do que, motorista e passageiros contam com as mensagens de voz que avisam sobre as paradas. E colaboram com quem precisa de mais atenção. Quando essa luz aqui acende e uma mensagem sonora é emitida... Parada do cadeirante. É sinal de que um cadeirante, um deficiente físico, vai descer do ônibus. Na garagem da empresa, a parada para reabastecer 600 litros de combustível nos dois tanques. Um ônibus com todo esse tamanho e peso, seria o inimigo número um do meio ambiente, certo? No caso do maior ônibus do mundo, a situação é diferente. Ele é abastecido com energia 100% renovável, o biocombustível. Reduzem 30% os índices de emissões comparado com os carros hoje operando com diesel. Só tem uma coisa que o ligeirão ainda não resolveu. Na hora do rush, é igual, como em todo lugar. Ah, pra mim é a mesma coisa. É só bonito, só que é lotado sempre igual. E para encontrar o pessoal do fundão, não foi nada simples. Desculpa, desculpa. Licentinha. Opa, chegamos. Bem rápido, né? Vinte e poucos minutos você tá no centro, coisa que você levava uma hora antes, né? Sentado. Sentado. Conversando com a repórter. A repórter aqui segue viagem, mas agradece pela experiência e pelas ótimas companhias. Tchau, gente. Obrigada. Seu Lúcio, Bruno, Maria Augusta, Cecília, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.